Essa semana marcou a estreia do Agrocast Fag, o videocast produzido por nós e transmitido ao vivo em nosso canal do YouTube. Veja como foi! Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do Agrocast Fag. Para você que já acompanha os nossos conteúdos no programa Agrofag, na TV e no YouTube, a gente convida você a ser nosso parceiro aqui no nosso videocast também. E nesse primeiro episódio, esse episódio de estreia, eu estou aqui com o Tiago, com o Ricardo e com o João. Sejam bem-vindos, pessoal. O primeiro episódio do Agrocast Fag contou com a participação da empresa Camagril, que é a concessionária da Master Ferguson em Cascavel. O tema abordado foi inovação e tecnologia, com destaque para dois equipamentos agrícolas, a plantadeira Momentum e o pulverizador MF500R. O objetivo do videocast é tratar de assuntos técnicos, trazendo informações sobre o agronegócio. A cada semana, um novo episódio será levado ao ar. A cada semana, um novo episódio será levado ao ar.